Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kodi aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o guris are aqui com o nosso episódio, nossa série em busca do enxame Pra quem não sabe essa série que a gente tenta pegar enxame só que é na cesta básica, gurisada Vamos ficar com esses tricks mesmo A classe tá pronta aqui também, ó, de Type 25, acho que a gente não jogou nenhuma ainda Então vou procurar a partida aqui, gurisada, e assim que achar eu volto, beleza? Aguardem aí, voltamos gurisada no mapa Hijacked Não sei se vai tá no início, vamos dar uma olhada aqui Vamos ver se a gente vai conseguir pegar uns card pack de daora Está no início, recém começou Like a boss, né cara, já vi aquele parceria lá E eu toquei minha boss em batch em cima da parada ali, ó Pô, tá, merda Três barra é foda, né Lesk? Tô com a parada lá, ó Calma, calma, calma Vamos lá Cadê os caras, velho? A sala tá cheia Opa Ah, eles estão embaixo do barco, ó Tem um cara aqui É amigo, vamos ver, ele tá aqui em cima Toma aí Ai Vamos tocar a parada aqui, ó Cadê os caras, gurisada? Ó o cara aqui Toma olho Não Ah, velho, os caras campeando assim é foda, cara Vamos lá Não tem ninguém aqui Vamos concentrar aqui Pra ver se vai uma coisa boa hoje pra nós Matei, boa Vamos tocar aqui a boss em batch Ó o cara aqui Já tomou esse pifari aí Bora lá Tá ficando Tô começando a matar os caras aqui agora Cadê os caras, moleque? Não tem ninguém aqui Ah, me atrapalhou, filha da mãe Tem um cara ali Ó o cara, matou os dois ali, hein, moleque Falta um kill, cara Um kill Pegamos aqui Like a boss Ó o cara aqui Calma Vamos tocar aqui, ó O respawn dele Calma, calma Ó o cara lá Não, matando um sniper Ele puxou a secundária É um segundo antes de eu matar ele, velho Cara, mata não Uma patrulha Estão seco Ó o cara aqui, maluco Caralho Que mira ruim Ai, 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 ai Sai Sai fora Segura aí Calma, calma Calma que o bagulho tá louco Falta mais dois kills Já pego outro aqui Falta um pouquinho Pra pegar meu EV Falta um kill, acho Ai Bom, já pegamos outros Vamos soltar aqui no meio Rapidão Like a boss O cara aqui, ó Mataram Ó o cara aqui em cima Calma, ele vai vir aqui, ó Vai vir aqui Vamos lá, vamos lá Que o bagulho tá louco aqui agora Tem mais um lá Fiquei sem bala, morri Filha da mãe Ó, lightning strike Vamos pegar aqui, ó Nosso black hat E vamos soltar aqui Like a boss Cadê os caras? Cadê os caras? Ó o cara aqui Matei Bora Vamos tocar paradinha lá Os caras estão tudo na sala Mas eles estão camperando Esses caras aí, velho Vamos ver se a gente pega Vagabundo na cena aqui agora Ó o cara lá Matei Sobe O cara lá Matei Faltou um kill Calma 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 Boa Não Nossa Nossa senhora Que eu matei esse cara, moleque Ó o cara aqui Matei Matei Vai, vai Caralho Cai logo O que que veio? Caralho Só tá vindo coisa ruim, velho A gente tá com azar Calma Vamos lá A gente tem que pegar mais ainda Essa é uma combinação boa Começou a lagar Começando Combinação boa Que daí Tudo vai te dando assistência Aí consegue pegar rapidão Vários Vou começar a usar sempre assim O AV O Antivant E cesta básica Toma Toma isso, cara Ó lá Quad Kid Rapaz Aí vamos pegar a munição aqui Ó Vamos tocar a parada aqui E o cara pegou Ai, ai Nossa Já foi outro Já Caralho O bagulho tá frenético hoje aqui Isso Não vem coisa ruim Puta que pariu Ih, os cara puxou o cabo Gurizada Cara Imagina se vem nesse Que tá caindo aqui agora, velho Sacanagem, cara Sacanagem Volta, por favor Vai Boa Vai voltar Gurizada É só cair pro nosso time Que daí os cara não vão sair Já deve ter até caído Já meu carpack Só quero ver o que que veio Ai, volta Por favor Conexão do nosso time Boa Ah, migrou de novo, cara Não cai Por favor, velho Vai, vai Volta Eu só quero ver o que que caiu, velho Vamos derrubar nossa sala Por favor, velho Ah, caiu a sala, gurizada Apareceu o Coffee Duty Black Ops 2 Ele acha que vai cair Boa, voltou Eu sou o host Segura a sala Se eu migrar Se eu migrar já era E vai migrar Eu acho, cara Torça pra não migrar Não vai migrar Porra Quem que Ah Tá de brinquedo O time Me, cara Tá de brinquedo O time Me, cara Ó, o cara Soltou um Vissat Pra nós Vamos matar ele no carrinho Aqui Ah, filha da mãe Caralho Velho Nossa, o cara Pegou Todas as porras Tudo ali Também, né Eu soltei uns 50 Mataway aqui na partida Nossa Primeiro horrível Caralho Matou varado Filha da mãe Bom, gurizada Gameplay Tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A indicação do vídeo Do canal E me deixa um comentário Deixando desse vídeo Daquele quad kit Que eu peguei lá Like A fucking boss E desse kill Que eu morri agora Vamos lá Vamos lá Dava até tempo De eu pegar outro Se eu não tivesse morrido Ali agora Os caras estão Campeando um monstro Aqui agora O cara aqui Com eu de host Ele tá travando Mesmo comigo Puta que o pariu Esse cara é muito Filha da mãe Botou a C4 ali Só pro cara passar E ele matar Filha da mãe Bora lá Bora lá Cadê os caras Vamos pegar a final A final Kill O cara tá sozinho Agora ele começou A matar esse Magma Ô cara aqui Toma aí Head the shoulders Vai final kill Aqui agora Ele vai nascer aqui Cadê Ah mentira O cara roubou Meu kill Velho 29 barra Se a gente mutar Esse cara aqui Bom gurizada Não foi dessa vez Que a gente pegou O enxame No carpeck Só veio porcaria Hoje Mas valeu Quad Kids Leves Que nós pegamos Lá Beleza Então Era isso Vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 Tchau